Muitas pessoas me perguntam O que você pode me dizer para que eu possa ser um coach de sucesso? Qual o segredo, quais são os segredos de um coach de sucesso? Depois de 18 anos vivendo e respirando as ferramentas e os processos de coaching Onde a gente acompanha diariamente as pessoas Onde a gente está lá fazendo sessões o tempo inteiro Transformando vidas para que as pessoas consigam superar todos os seus desafios Para realizar os seus sonhos Eu percebo que tem sim algumas coisas que são essenciais Que são muito importantes para que você seja um coach de sucesso E às vezes as pessoas falam assim Peraí, quais são as ferramentas que você usa nos seus processos de coaching? E esse seria um dos itens, mas não o principal item É um item importante sim O domínio das técnicas, das ferramentas, das estratégias de coaching E eu consegui fazer uma formação muito interessante Com o Bernard Isset, o alemão que trouxe o coach para o Brasil Onde a gente pôde ver ferramentas de coaching que eu não encontrava no Brasil No Brasil eu encontrava algumas ferramentas, algumas formações E os cursos que eu fazia Não me agregavam de forma a transformar uma vida Sabe, às vezes eu vejo pessoas falando assim Ah, você tem que usar perguntas poderosas E quando eu olhava para as perguntas que as pessoas diziam para mim Não tinha nada de poderoso nessa pergunta Era uma grande promessa vazia Muitas pessoas acabam se deparando com Ah, vou contratar um coach para ajudar a transformar a minha vida E quando contrata o sujeito Você percebe um tanto de coisas vazias Ah, coaching é um processo através de perguntas Coach é usar ferramentas Coach é usar isso, é usar aquilo E quando você vai ver O resultado efetivo disso é muito pouco É muito pequeno Então, para mim Uma grande vantagem Um primeiro passo para que você seja Um coach de sucesso É você respirar o mundo do seu coach E é por isso que nos nossos processos de coaching Eu nunca me deparei com um processo de coaching Onde existisse um acompanhamento diário Todos os dias com contato com o seu coach E nós desenvolvemos ferramentas Para que esse contato seja rápido, leve e eficiente Não é trabalhoso nem para o coach Nem para o coach Onde existe um contato evolutivo contínuo Por quê? Muitas vezes um coach faz uma sessão E aí ele passa algumas tarefas Alguns exercícios Das perguntas poderosas Que de poderoso não tem nada É vazio pra caramba E aí, na semana seguinte Você percebe que o seu coach Não fez nem a metade daquilo que você pediu Então, se você já fez alguma formação em coaching Como que você se sente Quando você tenta conduzir um processo E o seu cliente O seu coach Ele não anda E nós desenvolvemos várias ferramentas Para entender E ir na causa dessa trava De não colocar em prática Aquilo que você está propondo para o seu coach As ferramentas que você está convidando ele a usar Então, depois que a gente Depois dos oito anos, sabe Que a gente evolui Refina essas ferramentas de coaching Com a nossa equipe de coaches A gente começou a identificar Ah, é por isso que as pessoas não executam E a gente começou a agir Então, o percentual de execução das tarefas Que nós temos Ele é muito alto É muito raro Que um coach Chegue na sessão seguinte Falando assim Olha, Felipe, eu não fiz isso Porque a gente já vai em cima da falha Onde as pessoas mais erram Onde as pessoas evitam E procrastinam A gente já tem uma série de estratégias Além do acompanhamento diário Para respirar A vida daquele cliente Para que a gente possa entender a fundo Cada um dos seus desafios internos e externos Então, na promoção dessa mudança interior Consistente Não é só as perguntas ditas, poderosas Como você perguntar para o sujeito assim Vem cá, o que você ganha O que você perde Realizando algum objetivo de vida O que te impede Quais são as condições atuais que você tem São perguntas muito evidentes Às vezes de coisas que não trazem mudança nenhuma Quando você promove as mudanças Por exemplo Na imunidade emocional Como é que eu vou fazer Imagina que você pega um atleta Essa dica que eu vou te passar agora Ela é muito importante Ela é transformadora Ela é fantástica Imagina que eu pegue um atleta Para treinar Imagina que você pega um atleta como o Usain Bolt No início da sua carreira Para treinar Ele tem um grande potencial Ele tem grandes capacidades Ele tem grandes competências a serem desenvolvidas Excelente Só que ele não tem imunidade Ele, digamos que ele adoece fácil Digamos que ele perde as suas forças com facilidade Ele se cansa muito rápido Ele não tem um condicionamento físico adequado Apesar de ter algumas condições que são muito favoráveis Mas falta o básico A imunidade Então às vezes você pede para o seu coach Fazer isso ou aquilo Mas ele não tem a imunidade E qualquer coisa derruba ele Qualquer coisa tira ele do prumo Qualquer coisa faz com que ele pare de fazer aquilo que você pede para ele fazer Porque as ferramentas usadas Comumente usadas São superficiais E não está mexendo Aonde precisa mexer para promover mudança Mudança de comportamento Mudança de mindset De modelo mental Então quando você começa a trabalhar a imunidade emocional Você transforma naturalmente o seu coach Em um trator de execução Ele vai ter prazer de executar as coisas na sua vida Prazer de ter muito mais disciplina Foco Prazer de realizar E aí depois que você coloca ele em pézinho Ele fica durinho lá Ele não cai mais As coisas dão errado Ele fica bonzinho Ele consegue manter a fé dele inabalável A paciência pra persistir A paz de espírito Pra que nada Nada o atinja Deu errado aqui fora Tá tudo bem Vamos persistir Qual é a próxima estratégia Vamos aprender com ele Revolui E vai crescendo O tempo inteiro A autovalorização Pra que ele saiba o seu valor Pra que ele saiba confiar em si E acreditar nas suas capacidades Porque nada pior De uma pessoa que não acredita em si Você passa mil ferramentas lá Mas eu não acredito que eu sou capaz de fazer isso E a gentileza Pra que ele não seja tão duro consigo mesmo Pra que ele possa valorizar os acertos Pra que ele possa evoluir Continuamente Então quando você faz alguns ajustes Na imunidade emocional do seu coach Ele está pronto pra crescer Do contrário Você vai fazer com que o prédio cresça E as bases vão ficar lá Sabe? Desestabilizadas Você vai colocar coisas em cima ali Mas tudo aquilo ali Se soprar forte Vai cair Então é muito comum Você ver pessoas Que contratam o processo de coaching E que elas saem do processo de coaching Até com algum entusiasmo Porque O coach Passa aquela energia E grita E fala palavras assim Não, vai frases Bonitas e tal Mas a mudança Verdadeira A mudança A transformação Virar mesmo Mudar mesmo Não acontece O que acontece É uma É uma influência É um entusiasmo Mas se você não tiver as bases Pra que isso se perpetue Pra manter a imunidade emocional E o alinhamento interno O sujeito não continua sozinho Ele precisa que alguém fique ali gritando E incentivando E estimulando E empurrando Não existe a autonomia Pra que as pessoas façam aquilo Sozinhos Não existe Então Pra mim O primeiro passo Pra que um coach Tenha sucesso É respirar O universo Entender a fundo O universo Os desafios do seu coach Mas ir na raiz do problema Do porquê Do porquê Do porquê Da causa Eliminou a causa Todo o resto Vai embora Todas as travas São liberadas E as coisas começam a acontecer De forma natural E autônoma O segundo item O segundo item é Alinhar Promover Uma imunidade emocional Pra que aquela pessoa Se torne inabalável E nas raras vezes Ninguém é perfeito Ninguém é de fé As pessoas são humanas Mas nas raras vezes Em que ocorreu Algum abalo Alguma perda da fé Da paciência Da paz de espírito De algum aspecto Que te tire do promo Você consegue voltar rápido E se manter Na pegada Pra fazer dar certo Até dar certo E um terceiro item Que eu considero Fundamental Fundamental Que eu desenvolvi A partir Dos processos Do coaching Sistêmico De Bernard Isser O alemão Que eu tive A grata honra De conhecer Enquanto ele estava vivo Mas ele permanece vivo Aqui no meu coração É o alinhamento Das três partes internas Esse é um grande segredo Porque quando você Alinha as três partes internas Do seu coaching Naturalmente As coisas acontecem Como aquela pessoa Que naturalmente Acorda e fala Poxa Vou calçar meu tênis E vou pra academia Ele não pensa em outra coisa Ele simplesmente faz aquilo Ele simplesmente executa aquilo É aquela pessoa Que consegue manter As suas prioridades O seu foco Que sabe dizer não Que não desanima Diante dos insucessos Que mantém Um ânimo Uma motivação natural E autônoma interna Que acorda todos os dias Pulando da cama Com sangue nos olhos E não reclamando Dando soneca 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 Na pegada estratégica Para observar o cenário Tomar As suas decisões Conseguir analisar Com a cabeça tranquila E o coração também Para evoluir continuamente As coisas acontecem As coisas acontecem naturalmente Então o alinhamento Das três partes internas Que eu refino E desenvolvo continuamente Que eu aprendi Com o Bernard Eissert A imunidade emocional Ela deriva Do coaching generativo Das aulas Da formação Que eu tive Com Robert Dutz Que é um ser humano Iluminado Um americano Gente boa demais Que eu tive a honra De participar Nas aulas Do coaching generativo Então Quando a gente alinha As três partes As pessoas ficam assustadas Como as coisas acontecem Quando você alinha O seu crítico interno O seu juiz interno Quando você alinha O seu sonhador Que é onde vem Toda a energia Para a realização O realizador Sozinho anda Quando o sonhador Está gritando Vai ou vem O sonhador já está lá E o crítico Está dando aquele tapa na bunda Orientando Cada vez melhor Evoluindo Cada vez mais As coisas naturalmente Acontecem E você vai perceber Que o seu coach De fato Vai ter mudanças Transformações Internas De vida Onde ele vai ver A vida de uma forma Diferente Onde ele vai reagir De uma forma diferente Onde ele vai pensar De uma forma diferente Onde ele vai tomar Ações E decisões Com agilidade Com eficiência De uma forma Muito diferente E aí sim Você percebe Que as mudanças Acontecem E aí sim Tudo começa a fazer Sentido Tudo começa a funcionar Na vida do seu coach Quando você alinha Internamente Alguns processos Estratégicos Que fazem muita diferença Se você quiser saber Mais informações Sobre a nossa Formação De coaching Tem um vídeo Aqui embaixo Pode mandar um e-mail Para a gente Que a gente marca Uma entrevista Com você Para que você possa Receber mais informações E tirar todas as suas dúvidas Da nossa Certificação Internacional Nós temos O selo De certificação Internacional Que garante A qualidade Dos nossos processos E você vai poder Sim Ser um coach De sucesso Conseguir ter sucesso Para você E promover sucesso Na vida das outras pessoas Quer coisa melhor? Criar uma carreira De sucesso Promissora Onde você vai se realizar Bastante Conseguir ganhar O seu dinheiro De forma honesta Justa E fazer com que as pessoas Realizem todos os seus sonhos E superem todos os seus obstáculos Todas as suas barreiras internas Um forte abraço E a gente se fala